Nekonles Ferreira atualizou em sua rede social que sua esposa e sua filha Aurora estão de alta da maternidade. Eles agradeceram toda a recepção da maternidade. Vamos conferir o vídeo, mas antes peço a colaboração de vocês para se inscrever no canal e deixar seu like. Aqui a estrutura realmente é incrível, quero agradecer a todos vocês, o cuidado excepcional, tanto dos doutores, das enfermeiras, a estrutura aqui do quarto mesmo, o cardápio também é muito bom. Então muito obrigado mesmo a todos os envolvidos nisso, principalmente eu, maternidade, por esse cuidado. A gente pôde receber aqui o dono, que tem 92 anos, o Salvador e a Aurora, que vai fazer hoje dois dias. Esse é o ciclo da vida, né? Que Deus abençoe aí e bora pra casa minha filha. Porque seu pai tem que trabalhar daqui uns três dias, porque ela me deu licença, né?